Você sabia que a Mônica já teve um irmão mais velho? Pois é, muito tempo antes da Mônica nascer, o seu Souza e a dona Luísa já tiveram um filho menino. Mesmo que por um curto período de tempo. E, por incrível que pareça, esse garoto era o Zé Luiz, o personagem do núcleo adolescente da turminha. E que, curiosamente, lá nas primeiras tirinhas da Mônica pros jornais, era apresentado como seu irmão mais velho. Só que esse parentesco não durou muito tempo. Já nas tirinhas mesmo, essa ideia foi deixada de lado. Depois, o Maurício tentou o transformar numa espécie de inventor, o cientista oficial do bairro do Limoeiro. Porém, mais uma vez, ele foi deixado de lado. E essa ocupação acabou sendo dada pro Franjinha. E, no final, só restou pra ele ser um personagem secundário mesmo. Aparecendo na maioria das vezes, interagindo com outros tão esquecidos quanto ele. Já na turma da Mônica jovem, ele foi ajudante do astronauta. Mas, e aí, seria legal se ele tivesse continuado como irmão da Mônica?